Quanta gente marcou época na Record? Como é bacana recordar. Talentos que ganharam projeção aqui, como aconteceu com você, Ana. É verdade, Sérgio. A Record mudou a minha vida e é uma honra fazer parte das manhãs da emissora. E eu tenho que confessar que eu me emocionei ao relembrar o comecinho dessa jornada, afinal, já são quase 20 anos aqui. A top model foliglota que conquistou o mundo, veio pra Record e continuou nas passarelas por mais dois anos. Meu primeiro programa na vida foi ao vivo, sem nunca ter feito aquilo antes. É mais difícil passar ela do que estar aqui? Olha, eu posso te responder isso depois, que hoje tá sendo a primeira vez ao vivo, assim? Naquela época, Ana ainda morava fora do país. Imagine só a correria. Ela lembra que não foi fácil convencer os críticos e profissionais de TV. Quem gosta de ser moderno, mais ousado, é o lugar certo pra fazer compras, viu? A primeira delas, o pessoal da moda, entendendo por que eu tava indo pra TV aberta. Depois, quando eu entrei na TV aberta, era... Será que a modelo vai ter possibilidade, capacidade intelectual de entregar? Não usar essas palavras, mas é o que eu sentia muito de todos. Quando eu fui pro domingo, eu comecei a entender mais sobre como trabalhar com as câmeras, o que era realmente ter que buscar e estudar matérias, estudar as pessoas. De 2004 até hoje, ela criou, inventou e se reinventou fazendo programas de diferentes formatos. Trabalhar na Record me trouxe... Nossa, pra trabalhar na Record me trouxe inúmeras possibilidades. Trabalhar na Record me fez ter a certeza que é muito bom sonhar. Muito bom sonhar, porque quando a gente sonha, a gente aprende pra depois poder realizar e fazer grandes coisas. Nas passarelas para a televisão, com apenas 23 anos de idade, a então modelo e top model, Ana Hickman, virou apresentadora. E quase duas décadas depois, ela segue na mesma vida, agitada. Bom, pra contar a história da Ana Hickman, a gente tem que vir até aqui em cima, que é a parte que a gente chama de switcher, é onde tudo é coordenado, as câmeras estão lá, lá, quem tá lá? Oi, Ana, será que ela tá me ouvindo? Michael Keller, olá! Eu tô te vendo aqui, tô te vendo aqui de cima, um monte de Ana aí, ó, tem um monte de Ana lá, olha que beleza. Ela é um carisma em pessoa, sempre foi assim, e é um prazer trabalhar com ela todos os dias. Júlio, tô apaixonado pelo Paçoca, gente, aqui do lado, ele é muito fofinho. Atenção, estamos chegando. E nós também invadimos o estúdio do Hoje em Dia, programa que a Ana apresenta aqui da Record. Eles estão ao vivo agora, a gente vai esperar o comercial pra falar com a Ana Hickman, porque hoje em dia não para, olha só os bastidores, é muita gente por trás aqui trabalhando. A Ana Hickman já fez muita coisa por aqui. Bem-vindos à minha outra casa, gente. Hora dela ganhar um presentinho pela importância que tem na história da emissora. A gente tem uma coisinha pra te entregar, que é uma lembrança, é simples, tá? Mas eu acho que talvez você não tenha. Não tenho, gente, a ficha da estrela do Davi. Eita. Eita. Eita, a gente pegou essa mulher pelo pé. Desculpa. Ai, traz boas recordações. Foi aqui que minha história começou aqui dentro. E aí depois me deram esse presente aqui que eu tô até hoje. Agora, na Escócia, gente, ninguém entendeu o porquê um motorista tomou uma atitude drástica no trânsito. No Hoje em Dia, outros nomes conhecidos construíram uma grande história. Conectado com você, sintonizado com o mundo, hoje em dia está no ar. O VVC hoje em dia é nosso. E o pessoal fala, mas vocês se dão bem? Eu falo, gente, a gente se dá muito bem. Radialista, ator, apresentador. Ufa! O homem já fez um pouco de tudo na profissão. César Filho nasceu em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Veio com a mãe pra cidade grande aos 9 anos de idade. Chegou a Record ainda adolescente. A Record foi a primeira televisão que eu vi na minha vida. Foi a televisão que chegou no interior de São Paulo, quando a gente conseguiu comprar uma televisão. Quando eu busquei, que eu falei que eu queria trabalhar na área de repórter esportivo, que foi onde eu comecei, eu busquei a Record, porque tinha um... tem uma memória efetiva muito grande. O que essa menina aprontava... E ainda apronta, né? O senhor viu o bode... Renata Alves chegou ao Domingo Espetacular, no fim de 2005, para assumir o quadro Achamos no Brasil. E a primeira reportagem, né? A gente nunca esquece. O bode Bito. Eu não consigo nem chegar perto do Bito, porque o Bito é muito grande. E o bode não gostou. E eu sou muito grata, eu sou muito grata por poder mostrar essa riqueza cultural, através da minha pessoa, do que é o Brasil. Tiziane Pinheiro já fez um pouco de tudo na Record. Bora! Muito grata à Record TV, por todas as oportunidades que a emissora me deu. Participou e apresentou o reality show. Atuou em novelas. Tão querido o Dani, né? Em série... Você acha que o meu bebê é trombadinho para romper a bolsa? Ai, eu quero um banho. E depois disso tudo, entra a Tiziane no programa da tarde. Que foi eu que bati na porta também. Minha mãe sempre me ensinou, desde pequena, bater na porta e, tipo, ir atrás, com a cara e com a coragem. Tiziane. Tenho uma opinião. E foi lá também que uma atitude espontânea da Tiziane ganhou as redes sociais. Quando a Ana Rickman falou, olha, agora vai vir o pessoal do quadradinho de oito, eu falei, eu sei dançar. Ela, como assim você sabe dançar? Nem ela sabe o que que era. Solta o som, DJ! Para ela, esse quadradinho de oito foi um divisor de águas na carreira. O pessoal me via como uma menina séria. Colocava numa redoma, né? Numa redoma. E, de repente, eles lá, eles viram quem é a Tiziane de verdade. Que é a que gosta de dançar, que se joga, que entra na brincadeira, que gosta de dançar. Sempre é escura. Sempre é escura. É de eu? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Que venham muito mais 70 anos pela frente e que eu possa fazer parte dessa história. As manhãs da Record também já tiveram outra comandante de carisma, Claudete Troiano. Eu sou a Claudete, estou chegando aqui no Norte a Norte. Aqui dá para escolher um passeio com emoção ou sem emoção. É lógico que a gente escolheu. Eu sou a nossa, Claudine. A Record é muito forte em todo o Brasil e eu queria colocar minha imagem em todo o Brasil. Olá, São Paulo. Olá, Brasil. Quero entrar? Venha, 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 que está começando o nosso Norte a Norte. Essas fotos são presentes para você, viu? Ai, mesmo. Que a nossa produção separou. Ai, que legal. Olha o Wagner Montes. Ah, isso daqui, sabe o que que foi? Foi um teatro que a Record fez, o Fábio Júnior, a Galisteu, eu. Era tipo uma família trapo, lembrando a família trapo, que fez tanto sucesso na Record, não é? Grandes recordações, gente. São quase 63 anos de carreira. Começou aos 7, apresentando um programa infantil. Eu sempre procurei acompanhando o movimento da própria sociedade para entender o que a mulher gostaria de ver frente à TV. Manhãs, cheias de energia. E o comecinho da tarde, como? Maravilha. Era assim nos anos 90 com a Mara. Aos 15 anos, a baiana Elia Mari Silva da Silveira apareceu pela primeira vez diante das câmeras na TV Itapuã, emissora da Bahia, que hoje faz parte do Grupo Record. Depois de se mudar para São Paulo e trabalhar em outras emissoras, ela assina contrato com a Record em 1996 para apresentar o programa infantil Mara Maravilha Show. Está começando o Mara Maravilha Show, pela sua, pela minha, pela nossa rede Record de televisão. Como profissional, ter no currículo que eu trabalhei, ter as portas abertas na Record, isso para mim é muito gratificante. Foram quatro programas diferentes da Record. Mas era uma super produção. Tudo que eu fiz na Record, tudo, tudo, foi com excelência, de forma extraordinária. Quando estreou, o Mara Maravilha Show era semanal. Mas o sucesso com a criançada foi tão grande, mas tão grande, que o programa passou a ser diário. Eu tenho lembranças muito fortes também de personagens que eu fiz. Cortar uma árvore pode representar o fim de nossas próprias vidas. Em 97, Mara assumiu um Mundo Maravilha, que tinha uma proposta mais educativa. Está começando estreia novinho em folha. O programa lançou um dos quadros mais famosos da Mara aqui na Record, o Alô Mara, onde os telespectadores respondiam perguntas para ganhar prêmios. Você fala mais alto um pouquinho. A ligação está baixa? Está baixa? Em 2015, Mara participou da oitava edição de A Fazenda e causou que foi uma maravilha. Eu amo esse lugar! Amo!